Em tempos de escassez de água, nesta estiagem que nós estamos vivendo, o Grupo Creluz adquiriu um caminhão-tanque para abastecer os reservatórios de água no Horto Florestal e em outras plantas da cooperativa. Com o suporte deste caminhão-tanque, foi possível salvar as mudas de árvores nativas e de ervas medicinais produzidas aqui no Horto Florestal do Grupo Creluz. O transporte de água através deste veículo foi decisivo e fundamental. Desde o ano de 2012, esta é a maior estiagem pela qual a região passa. Agora, nós vamos acompanhar um vídeo institucional produzido pelo Grupo Creluz para mostrar um pouco mais do trabalho que é desenvolvido aqui no Horto Florestal. Música 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 Na próxima semana, voltamos com mais um Repórter Creluz. Música Música